Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, fico feliz de anunciá-los que estou trazendo novamente o Ajustando Contas, só que o Ajustando Contas agora será de uma forma mais profissional, de uma forma que também eu possa ser beneficiado com isso, a partir do momento que eu vou estar ajudando vocês. E esse Ajustando Contas será de uma forma totalmente especial, pois teremos profissionais junto comigo aí nesse processo. Então, quero informá-los para vocês já de antemão, gente, fico muito feliz de informá-los. E o grande Giovanni Bodão, o grande Bodão está comigo nessa, e mais uma equipe aí de profissionais, a galera aí que joga o jogo desde 2019, está junto comigo aí para a gente poder estar ajustando conta da galera. Então, todos os dados estão aqui no meu Discord, basta vocês seguirem no meu Discord, está na descrição do vídeo aí o link para vocês aí poderem acessar o meu Discord. Então, basta vocês me seguirem por lá, tem todos os valores lá estipulados com relação ao Ajustando Contas em si. Tudo vai ser um processo, parte de consultoria, análise de conta, qual vai ser a necessidade de vocês, o preço pode variar de acordo com uma situação a outra situação, certo? Mas as informações estão disponibilizadas aqui no meu Discord. Basta vocês seguirem por lá para vocês saberem mais a respeito aí desse Ajustando Contas que eu estou trazendo agora. Ajustando Contas que no qual nós vamos fazer de uma forma totalmente limitada, Contas que não tem procedência nenhuma serão rejeitadas, já deixo claro aqui. Então, o pessoal aí que anda comprando conta e tem certa procedência duvidosa, ou que tem algum rolo que rolou referente à conta, sinto informá-los que provavelmente vocês serão reprovados, vocês não terão a conta de vocês trabalhadas. Então, eu já deixo claro referente a isso. Mas o serviço aqui vai ser totalmente claro, totalmente transparente, de uma forma que tenha segurança, principalmente para quem deseja ter o serviço na conta prestado. Então, eu vou deixar bem claro referente a isso, pois eu não vou querer nenhum tipo de problema ocorrendo na conta de cada um. Então, todo o serviço aqui que será feito por parte desse Ajustando Contas vai ser de uma forma totalmente segura. Aí, eu tenho como garantir isso conforme nós vamos executar, até mesmo na parte de análise da conta da pessoa. Certo? Mas está aqui, gente, a minha informação. Grande Ajustando Contas chegando agora para todos vocês. Estou voltando com Ajustando Contas. Eu vou estar aí cobrindo várias áreas do jogo, desde campanha, calabouços, chefe de clã, torre da perdição, guerra de facção. Certo? O que eu puder ajudá-los, nós vamos poder fazer. Certo? Então, pessoal, basta vocês me seguirem no Discord. Todas as informações estão no Discord. Sigam por lá. No mais, tem aí quem ainda não me segue no WhatsApp. No meio, por meio do meu Discord, tem todos os links ali necessários, principalmente o link ali do pessoal que me segue no Raid Shadow Legends, por meio do WhatsApp. Faça vocês me seguirem por lá. E a gente vai poder conversar aí com cada um, pessoal aí que tiver interesse, principalmente, a gente aí para poder marcar, principalmente, uma conversa aí em particular, para ver a situação de cada um. Certinho? Mas, enfim, está aqui meu aviso, meu grande vídeo aqui referente ao retorno do Ajustando Contas para todos vocês. Espero ajudá-los e vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui. Fui. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.